Bom dia galera, mais um dia aqui na feira de Abrelima, queria mandar um abraço para você, que Deus abençoe, obrigado Gito pelos inscritos aí, agradeço a vocês, queria agradecer muito, queria mandar um abraço para todos os inscritos, que Deus abençoe cada um aí, e quem for novato aí, que se inscreva no canal para ajudar, que estiver gostando, dá o like aí Gito para ajudar, que está muito flaco o like, que é o importante no canal, e segunda-feira eu vou estar lá em Caruaru, viu, queria agradecer a vocês, que Deus abençoe, e Deus na vida de vocês aí, obrigado gente, tudo de bom. 150 reais o canário, viu gente, disparado aqui, muito bonito, tem dois aqui, eu gosto muito, agora só que faz muita zoada, até aí eu não sou muito... Quando eles cantam mesmo, menino, chega, dói no juízo, aí tem esse aqui, eu não sou muito fã não de canário, mas é muito bonito para quem gosta. E esse aqui, o tarimzinho aqui, 180 reais, muito bonito ele. Queria mandar um abraço para todos vocês aí, gente, obrigado pelos inscritos aí do canal, queria que Deus abençoasse vocês, que eu agradeço muito a vocês, valeu mesmo. Quanto é que está em cima, mano? 60 reais o casal aí, 60 reais o casal, do mundo. E o calafato, 50 reais, muito bonito ele estava, muito baratinho assim, porque eu acho tão bonito ele. 60 reais, 60 reais, esse aqui é mais caro, né? 60, coisinha linda, gente. 60 reais, aqui ó, para escolher aqui, ó. Está vendo? 60 reais. 300 reais aqui, os dois. Embora para a feira, aí, que bora. Headhump. Eita, coisa boa, gente. Olha, 5 reais aqui, ó. 5 reais, ó, a unidade, viu? Baratinho, viu? Coisa linda. Periquito aqui, ó, dá um presente para o seu filho aí, ó. Aqui na feira de Abrilima. Muito bonito, né? Bonito é o panda, né? E aquele... As gaiolinhas do meu amigo aqui, ó. Bom dia, meu querido, tudo bom? Opa, tudo bom. Como é o seu número que eu esqueci? 50. Como é o seu número que eu esqueci? Seu Orlando, velho. Tudo bom, Seu Orlando? 50 reais, gente, essa daqui, ó. Tá galo de Campina. Você que gosta aí de galo de Campina, aí, ó. Tem uma galinha aqui, ó. Segunda mão, 50 reais, ó. E essa aqui, meu querido? Não, essa aqui é 100. 100 reais essa daqui, ó. O seu Orlando aqui, vou na feira de... Para... Bibiribe. Abrilima, que diga. Abrilima. Essa aqui é... 70? Isso aqui, ó. 70, banho aninha, ó. E essa é maior aqui, de barco. 60 e as menores são... 80, não é isso daqui? E 80 reais essa daqui, ó, gente, ó. A maior, de barco. A maior são 60 e as menores são... 60 reais é essa. Deixa eu botar a sua sabiá, ó. Tá vendo? É, Dô! E essa daqui são 50, né, Isio? É. 50 reais, né? Com o seu Orlando aqui, ó, gente. Bora pra feira, vem aqui, bora. Aqui a gaiolinha do meu amigo aqui, ó. Mancha das gaiolas. Coisa linda. A 50 reais qualquer um. Eita, coisa boa. Se disser que o canal ainda tem um abatimento aqui. Olha. Vem aqui, bora, gente, pra feira aqui. Como é o nome do senhor? Mancha das gaiolas. Mancha das gaiolas. Isso é o senhor que faz mesmo, é isso? É, é mesmo. Poxa, que bom. Aqui tem o canal do cardeiro, bora, não. E aquelas dali são usadas, né? Aquelas são usadas. Quanto é que tem esses... Anilhador, isso aí é cortador de unha, anilhador, como chama. É. E isso aqui é quanto? É o... É o Vítmi Ré. O Vítmi Ré, ó. É diferente, né? É diferente, é diferente. Vem que boas de pa feira aqui, é esse cidadão aqui. Encontra ele aqui, ó. Pede um descontozinho a ele aqui, ele dá aqui, ó. Pode pedir o desconto que aqui Mancha faz. Eita, coisa boa. Você tá aqui, eu sou o maior viatrinho aqui de todo mundo aí, ó. Essa gaiola é R$300? É R$300,00. R$300,00, hein? R$300,00. Muito bonito, ó. Ó, Gito. Eu faço vídeo lá também no Cordeiro, amanhã eu vou pra lá. R$300,00, essa gaiolinha aqui, ó. Novinha, viu? Nova, nova. Aqui na feira do... Abrei Lima aqui, ó. Coisa linda. Isso é pra que tipo de passarinho? Isso é pra Papacapim. Papacapim, né? Cabocorinho. Muito boa mesmo, muito boa. Aqui, do véio do mato aqui, ó. O véio do mato tá até com um funcionário agora. Funcionário aqui, ó. Aí tamo junto. Aqui é R$300,00 por 10, viu gente? R$400,00 a unidade. Aqui, ó. Muito bom mesmo. Isso aqui é quanto, meu querido? R$500,00, né? R$500,00. R$500,00 aqui, ó. Essa estrelinha é a Clama 6x5, é? R$500,00. R$500,00, isso aqui também, ó. R$1,00, R$3,02,00. Coisa boa. Aqui, ó. R$1,00, mas tira R$3,02,00. Ah, o pista, ó. Esse é país, isso que chama o quê? Isso aí é... Baquiária. Baquiária, gente. Aqui tá quanto, moinho? Vassourão. R$3,00, R$3,00, R$3,00. R$2,00, R$3,00, R$2,00, R$5,00. R$3,00. R$3,00, R$3,00. Vem que bora pra feira aqui na... Piquinho real. Eita, coisa boa. Vem que bora de tua feira. E as gaiolinhas aqui, ó. R$150,00 essa aí, gaiolinha. Eita, coisa boa. Eita, meu patrão. Chega. Eita, irmão. Muito linda mesmo. Quanto é que tá essa gaiola aqui? Amiguinho, o menino tá perguntando aqui quanto é que tá a gaiola aí. R$150,00. R$150,00. R$160,00. Tá no preço... Aqui, ó. E essa de inox aqui, R$160,00. R$160,00. Toda personalizada, ó. Muito boa mesmo, muito boa. Tô achando que essa daqui é de inox, não é de ferro, não. É inox. Só que ela é bem simpleszinha, ó. Ela é uma baiolinha. Olha a farinha que é. R$160,00. Tá vendo? Cadê o rapaz que quer quadrado troco assim? Rapaz do troco. Rapaz do troco que é. 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 Tem essa daqui com R$80,00, ó. A casadeira. R$80,00. Rapaz do troco que é R$1,00 tem ração, eu tenho Tenebra. Isso aqui é R$70,00. Tem Tenebra, sim, senhor. Tem essa daqui também, ó. Ah, papai ganhou uma personalizada aí, ó. No precinho. R$120,00. Essa tá quanto? R$130,00. R$130,00. No precinho. No precinho. Pernando, ganhou as rações. Tem gente de São Paulo aqui no caminho. É. É. Agora pra levar a galera daqui pra São Paulo, como é que eu vou fazer? Aqui, ó. Eu vou ver se eu... Vou ver se eu mando pelo... Pelos correios. Esse aqui tá R$100,00. Esse daqui, ó. R$150,00. Boa parceira, gente.